Fala galera, como vocês viram no vídeo de agora a pouco, eu estou aqui na conta da Cintia de novo Porque é o seguinte, mano, eu reparei um negócio aqui no final depois que eu terminei a gravação Que ela nunca chegou nos 4K, mano, quando vocês podem ver aqui O maior troféu dela foi 3.935, que era o que ela estava quando me entregou a conta E eu acabei, né, perdendo um pouco, como vocês viram no vídeo Então vamos tentar chegar aos 4K aqui pra ela com aquele deck que a gente usou no vídeo, mano Não sei se vai funcionar, vamos tentar, né, meus amigos Vamos tentar estar proezando aí, meus queridos, vamos lá, hein Vai, vamos lá Jogar uma bandida seca ali pra ver o que rola Ok, deixa eu bater, beleza Bom, era bom ele não bater ali, mas tá valendo, né, mano Beleza Será que vai dar um pouco, uma porrada? Vai, 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 vai Beleza, deu uma porrada Beleza Ok, ele gastou a flechinha ali Vamos jogar um corredor seco agora aqui pra ver o que ele vai fazer pra defender Vamos com a bandida Boa, beleza, show de bola, mano Show de bola, deixa o Bomber passar ali É, provavelmente ele vai levar a nossa torre, mano Então, deixa de bolsa ali, ó Vamos jogar um Mega Servo aqui Vamos jogar o Executor aqui só pra ele vir pra trás, ó Beleza, agora a gente vai pra frente Jogar uma princesinha aqui Bem que poderia dar uns... Vai, 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 mata, mata lá, filho Mata lá que eu te amarei até o resto da minha vida Não, não matou, beleza Não te amo o resto da minha vida Bora botar o Mega Cavaleiro aqui Vamos sair com o Mega Cavaleiro Hum, agora me trollou, hein Ô, Mega Cavaleiro voltou, mano Aí sim, hein, querido Aí me ajudou, hein Aí me ajudou, hein Aí me ajudou, mano Vou jogar você aqui Vou jogar mais um Mega Cavaleiro aqui Puta aí, foda, hein Porra, interditou a ponte ali, tio Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Tá, creio eu que ele não vai levar a torre com a explosão, mano Beleza, ele não levou a torre com a explosão A gente tem que ter muita calma pra jogar esse bagulho aí Ok Vou jogar você aqui Você aqui Aí joga você aqui Você aqui Beleza, deu um tapa ali Mas não era isso que eu queria Mas tá valendo Joga você aqui Beleza, galera Estamos aqui com 3.962 Estamos no novo recorde dela Como vocês podem ver aqui É o troféu mais alto 3.962 Então vamos lá batalhar Se eu não me engano faltam duas Duas partidas, mano Porque são 38 troféus Não sei se a gente vai conseguir chegar agora Mas enfim Se eu não conseguir chegar nessa batalha Daí eu vou mostrar essa pra vocês E a outra A última Que vai ser a derradeira Que eu vou chegar aos 4k Quer dizer, eu acho, né Não sei Vamos lá Ué Ué, querido Que que WTF, mano Ué, será que ele tá Deixando eu ganhar? Bom, vou reclamar não, cara Obrigado Tá, mas vamos ter Vamos, vamos, né Não sei se ele tá deixando eu ganhar ou não Então é melhor eu ir na miúda Na manha do gato Na miúda da safada Da repede Vamos lá Eu acho que ele tá deixando eu ganhar mesmo, velho Deixa eu focar no mega cavaleiro ali Que tem vida pra caramba Aí, beleza É, beleza Ele deixou a gente ganhar, mano Show de bola Bom, não vou reclamar, né, galera Pelo amor de Deus, né Até parece que eu vou reclamar Tentando chegar nos 4k aqui Ela, né O cara deixou eu ganhar Tá bom Não vou reclamar não Muito obrigado, cara Deus abençoe você aí Ô, Nt lá Ntlan Nt Natlan 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 Os 4k dela Vai ser a primeira vez Que ela vai pegar 4k E vai ter o baúzinho Marotes Lá da Da liga Da liga pra ela Abrir Vamos lá Vamos lá Vamos botar você aqui Beleza Dei um daninho ali Vou jogar você por aqui, ó Verão Torre Inferno Pra dar mais dano ali Show de bola Perfeito Mano Torre Inferno dele Não pegou o nosso corredor Velho Show de bola Mano Falar a real Eu tô jogando tantas partidas aqui Com o deck da Cynthia Que eu tô começando a gostar De corredor, velho Eu falei pra vocês Lá num vídeo Do Do gigante lá Que eu fiz a minha conta Que eu não gostava De jogar com Corredor Mas até que eu tô pegando Pegando o gosto aqui Do bagulho Beleza Show de bola, mano Show de bola, meus queridos Ele não sabe ainda Que a gente tem Um Mega Cavaleiro, mano Vamos lá Vamos de corredor aqui Provavelmente ele vai Colocar Torre Inferno Não colocou Ok Melhor pra mim Vou reclamar não Nossa Corredor do cara É nível 11, mano Se eu não me engano Nível 11 É o nível máximo, né Que isso, mano Nível 11 Não sei que ele vai Colocar Torre Inferno Aqui, ó Eu vou deixar Focar ali nele Vou botar você Aqui Beleza Bota você aqui Dá um zap aqui Beleza Show de bola Deu certo ali Nosso combo ainda, hein Boa Perfeito O difícil vai ser Segurar o corredor dele Mano O corredor dele É muito forte, velho Vamos socar aqui A bichinha Vou botar você aqui Beleza 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 Beleza, levamos a Torre dele Agora é só segurar, hein Galera É só segurar, hein Galera Segura aqui Segura aqui Segura aqui Chegamos Yes Cintia Me agradece depois Devolvendo meu gift card Que eu te dei, hein Uh Beleza Show de bola 4k na conta da Cintia Meus queridos Ei É nóis Viu A gente também sabe jogar O bagulho direitinho Eu peguei a mãe Desse deck depois Que eu joguei lá E perdi duas E ganhei uma O deck é muito bom, cara Ele realmente é muito bom, cara Eu gostei pra caramba desse deck Primeira vez apresentando as ligas aí pra Cintia Ó, Cintia Se você não conhece Essas são as ligas do Clash Royale Estamos aqui com 4.019 Temporada atual Termina em 18 dias aí Cintia, agora a meta que você vai ter que fazer 4.300, né? Se eu não me engano 4.300 É, agora é com você, querida Não joga essa manga pra mim, não Deixa eu só alterar aqui pra ela Colocar o deck padrão dela Que é Bárbaro Delete Aqui E show de bola Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever E se você ainda não conhece as lives lá na Twitch Convido vocês a participarem das lives Primeiro link aí na descrição É isso aí Um beijo do Vinicius Até a próxima Valeu Fui Fui Tchau.